Música Então vamos lá Vamos esperar a próxima missão Que está bem aqui perto Depois a gente vai voltar para o acampamento Não sei como é que eu vou voltar para o acampamento Não sei se essa missão me leva para lá O meu cavalo está lá no acampamento E eu não quero roubar nenhum cavalo aqui na cidade Para chamar a atenção Vamos lá Música 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 Arthur, Arthur, vem aqui Vem aqui, vem aqui, eu quero te conhecermos nossos amigos Vem feliz de conhecermos Vem, você é só um cara de pesquisa Oh, você é quieta, Anastasia Quem pode dizer que esse é um cachorro Exatamente, sim, ele é um cachorro E isso é só, Arthur O que você quer dizer Quanto você custa, enfim? Não é uma maneira bonita de falar com uma senhora? Oh, eu não sabia que eu estava falando com uma senhora Desculpe-me Bem, eu tenho que dizer Eu tenho uma maneira bonita de encontrar com as mulheres, amigo Sim, um cachorro regular e um charmer Onde está o Bill? Oh, cara Eu medo de pensar sobre isso Ei, ei, ei Ei, veja onde você está indo Pegue-me rápido, rapaz Pegue-me rápido, hein? Oh, e nós temos a resposta Nossa, pancada O negócio é que um começa uma briga Todo mundo começa a brigar junto Ah, eu bloqueei na hora, filho Que isso? Que isso, cara Ah, eu vou apanhando para esse cara Por que aí? Não está bloqueando Por que? Ah, não Agora vai apanhando Segurou Meu chapéu Vou pegar meu chapéu Vou roubar esse cara Antes de salvar o povo Não dá Não dá para saquear Vamos lá Maravilha, hein Chaviar está tomando Um sacode ali Maravilha Salvar o Chaviar agora Toma aí Eeeh, maravilha Nossa senhora Maravilha A pancada vai rolar agora Bloquear e bater Que isso, cara Toma aí Estão pensando O que? O tamanho todo aí Nossa, cara Não defendeu não Defende, ó Defende Que isso? Como não defendeu isso? Hehehe Que isso? Eeeh Acaba com essa desgraceira Defende Boa Defende agora Maravilha Ah, cara Agora está rolando Apelou, apelou Já era Apelou Já era Acabou Tá todo mundo contra mim Só meus amigos Estão lá Até o Ei, come on Stop 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 Please Please I beg you Stop Come, sir You won the fight already Surely that's enough What business is it of yours? No business No business, sir But please I beg you Making new friends again, I see Arthur Look who we found Sniffing about Josiah Trelawney The very same Well I thought you'd gone to New York And miss all this glamour You must be joking How are you? Well Quite well indeed I went to Blackwater Looking for you gentlemen You're not very popular there, it seems Ah Javier And Charles I've missed you And Bill Looking as well as can be Gentlemen Always A pleasure You're right We ain't too popular in Blackwater We left a lot of money there And young Sean, it seems Sean You found him Yes I have He's being held by some bounty hunters Trying to see how much money the government will pay them I know he's in Blackwater But there's talk of them moving Well, if we step foot in Blackwater Well, then we're dead men for sure There'll be Pinkertons all over the place But if he's alive, we gotta try Yeah, of course It's you they want, Dutch Always is Charles, go find out what you can Carefully Josiah, take Javier Arthur, go get yourself cleaned up Join them when you're ready What about me? Well, exactly What about you? What does that mean? Oh, Bill Come on Maravilha Concluímos mais uma missão Tá cheio de corpo aqui dentro Vou lá roubar todo mundo Xerifei ali na frente Vamos ver se não vai ter problema Entrar aqui Tem um cara bem aqui, hein Será que vai dar problema? Caramba, meu chapéu Ele mija aí Meu chapéu, cara Tá aqui Maravilha Peguei meu chapéu Não tá dando não Não vai ter como Saquear esse povo Tem que trocar É um chapéu do doido Que tá aqui Eu vou invadir aqui Vamos ver se vai dar algum problema Dá pra comer? Não, é bom que Enche um pouco minha Tô com fome mesmo Maravilha Tá cheio Deixa eu ver se tem dinheiro aqui dentro Deixa eu ver se tem dinheiro aqui dentro Eu não vou bater nesse cara aqui Que se não ferrou Vou me prejudicar Não tá dando pra mexer no corpo Ali a saída É Saída Eu não vou sair agora não Vou lá em cima Vou vasculhar isso aqui antes Ó, barbeiro, hein Aqui que Pelo jeito vai cortar o cabelo Ali a outra saída Aqui tá trancado Vai tá tudo trancado Vou ter que ir lá em cima Tem gente aqui É saída e aqui um quarto Pronto, maravilha Tem gente aqui Ah não, é lá dentro Entrou ali alguém Nada pra pegar aqui Acho que aqui é o quarto do Grandalhão, né Será? Não sei Passa rápido aqui Deve ter algum ponto aqui Pra pegar alguma coisa Tudo fechado Nada Nada Opa, aqui uma Tá fechado tudo A gaveta Toma de cocaína Maravilha Isso aí é pra alguma coisa Não dá pra pegar Arma de repetição Munição de... Munição regular Não tem como eu pegar Porque eu já tô cheio Fechado E agora eu vou sair aqui por trás Pra não dar muita bandeira, né Teve uma pancadaria total Agora saquei o lugar Não vou sair lá na frente Maravilha Deixa eu olhar aqui Acho que meu... Tem médico aqui, mas eu preciso de médico A recompensa sumiu A recompensa sumiu Tem aqui uma missão Com certeza aleatória E meu cavalo continua lá no acampamento Então eu vou ter que fazer o que? Vou ter que voltar pra lá Vou ter que voltar lá pro acampamento Não vou fazer aquela missão Tem uma missão lá no acampamento agora também Até aparecer um alerta Tão várias missões aqui no acampamento Vou pra lá Vou seguir pro acampamento Mas não vou roubar nenhum cavalo aqui Porque eu não quero... Quero manter a... A descrição, né Como a gente combinou lá no acampamento quando a gente chegou O xerife tá bem aqui Vou cumprimentar o xerife O xerife Olá Dê-me algo Maravilha Tem aqui um jornal Deixa eu ver quanto é que é o jornal Bom, deixa eu ver quanto é que é o jornal Bom, deixa eu ver quanto é que é o jornal Vinte e cinco centavos? Vou comprar Será que tem? Eu tô carregando, né O jornal Tá, eu comprei o jornal Depois eu dou uma olhada Leve tudo Pra gente ver o que que tem escrito nesse jornal Aqui é uma missão Aleatória, né Sim, não vou fazer ela agora Tem que ir pra casa Tá cheio de missão lá Tô sem cavalo também Não é bom eu ficar fazendo missão assim Como é que eu vou? Tem alguém falando aqui Como é que é o senhor? Ei, irmão Ei, irmão Eu sou muito velho para conseguir um trabalho, senhor Muito muito velho Podemos ser amigos? Eu sou muito feliz Eu não sou amigo Eu quero ser amigo John Eu sou muito feliz Eu não tive um amigo Eu não tentei um amigo Há muito tempo Há muito tempo Há muito tempo Minha última amigo Há muito tempo Não foi minha culpa Eles disseram que era Mas eles terem errado É divertido estar com você, senhor É divertido estar com você, senhor Eu posso te segurar um segundo, senhor? Posso? Me dá um abraço E.T.E.E.N.E. Vamo lá Maravilha 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 Acabou, né? Tá aumentando ali a minha honra, né? Esse cara vai ficar me seguindo agora? Ah não, foi embora. Deixa eu cumprimentar aqui a senhora. Beleza. Que isso, cara? Tá doido? Posso nem cumprimentar esse povo que já puxar. Amenizo isso aí. Vou ter que andar ali mais velho pra frente, cara. Pra ver se eu acho alguma... Acho alguma... Algum cavalo selvagem aí pra dominar. Pra pegar e ir pro acampamento. Tô sem... Tô sem cavalo. Ah, eu vi um ícone aqui também. Deixa eu olhar aqui. E aqui um ícone de... De carruagem. Acho que tá bloqueado. Já tô até vendo aqui. Falar com todo mundo, né? Ei, senhor. Boa noite, senhor. Ah lá. Falar com todo mundo aumenta a honra ali. Todo mundo fica... Ei, amigo. Boa noite, senhor. Às vezes a gente não guarda de conversa e puxa a arma e a gente ameniza. Vamos lá. Tá bloqueado. Tem um cadeadinho. Tem que descobrir mais regiões pra... Pra poder esse cachorro aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa. Ei, partner. Ei, cara. Dá pra fazer com o cachorrinho. Vem aqui, cachorro. Fugiu. Vai embora, então. Vamos lá. Tá ficando de noite já. Deixa eu ver, cara. São... Oito da noite já e... E eu tenho que ir pra casa. Não é bom ficar pegando a estrada aqui muito tarde, não. Não tem cavalo. É, já tá anoitecendo, cara. Ferrou. Deixa eu dormir no hotel. Eu tô todo sujo. Vou lá no hotel. Vou lá ver o que dá pra fazer lá. Deixa eu dormir lá no hotel. Não vai ter cavalo aqui, cara. Não vou a pé até o acampamento, não. Vou lá pro hotel. Deixa eu ver onde é o hotel. O hotel é aqui, né? Então vou marcar lá. Vou lá pro hotel. Caramba, cara. Tá longe pra caramba o hotel. Vou dar uma caminhada aqui. Uma corrida. Será que eu posso passar aqui por dentro? Ah, vamos embora por aqui mesmo. Ai que dá problema ali. Passar ali. Passei já de cavalo ali. Quase matei a galinha do cara. Muito escuro andar. Eu vou a pé. Não tem como eu ir a pé agora lá pro acampamento. Andar nessa escuridão total. Andando assim. Sem minhas armas. Tô só com a minha pistola. E a corda. Não tem a minha... Minha outra arma. Olha o cachorro. Tá ok, boy? Vê se só dá pra elogiar o cachorro. É. Olá, boy. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Tá tudo escuro. O que você está comendo? Eu acho que é porque tem tantos Odriscolls. Odriscoll, cara. Ih, rapaz. Ah, não. Não tem como. Vou amenizar. Calma, amor. O Odriscoll, meu amigo. O Odriscoll, hein? Só me enganar o meu próprio negócio. Você não pode apropriar algo aqui. Só não vou matar ele porque ele tá na cidade. Os Odriscos estão aqui! Vai aparecer depois de novo Deve ser o horário né Maravilha, tem aqui Deixa eu cumprimentar ali o xerife Pra ele ficar de boa Tem a parte aqui de armas Depois eu pego aqui as armas Eu vou lá pro Pro hotel Vou dormir De manhã eu pego as minhas Arminhas aqui, se tiver liberada ali A recompensa Eu pego a recompensa E depois eu vou, apesar que eu não posso Eu vou amanhecer Vou tentar arrumar um jeito de ir pro acampamento Pegar um cavalo ali na estrada Vou andando até lá Não quero roubar nenhum cavalo, quero manter tranquilo aqui o negócio Vamos ver o que que dá pra fazer aqui Mirar banho e aluguel Vou tomar um banho antes Vou tomar um banho antes de dormir Eu realmente não preciso de nenhum problema Eu não vim pra fazer nenhum Eu só estava protegendo uma mulher Bem, tudo atrás de nós agora, eu acho Então, o que é que você precisa? Um banho talvez? Olha, ele viu Ele não quer confusão Ele me lembrou de mim Lá da pancadaria que rolou Ele disse que não quer confusão Ele também disse que não quero confusão Ele me ofereceu um banho Vou tomar um banho Tô precisando mesmo Vou lá Onde é que é? É aqui embaixo mesmo 11 da noite já Tomar um banho e vou dormir Vou alugar um quarto aqui e vou ficar aqui até de manhã Deixar pra Pra seguir pro acampamento amanhã de manhã Não vou pegar essas Essas estradas aí Nessa hora, né? Um dólar o aluguel do Do quarto vai ser tranquilo O quarto fica até de manhã Depois eu vou pra lá, pego o meu cavalo Faço alguma missão que tiver lá E depois eu procuro essa recompensa E ver se eu ganho algum dinheiro, né? Vamos lá Como você gostou de alguma ajuda aqui? Aceitar banho de luxo 50 centavos Maravilha Vamos ver como é que é esse banho de luxo Claro, por que não? Just relax Eu vou cuidar de você Deixe-me saber se eu estou Sem conversa fiada Sem conversa fiada Não, vou deixar a conversa Porque... Tem que manter um... Um bom... Diálogo com os moradores Conversar Vamos conversar primeiro Como é que está acontecendo com você? Tudo bem, obrigado Cadê a legenda que não está aparecendo aqui na conversa? Ah... Eu não gosto de ficar mais velho Sim, verdade Deixe-me saber Eu não tenho conversa aqui E isso certeza não me surpreende sobre esse lugar Você parece uma menina clara Vai acabar nessa conversa Eu acho É uma sequência ali A gente vai fazendo ali até terminar Conversa, depois esfrega os braços Depois perna Eu só estou tentando sair dessa cidade É tudo Você está casado? Ah... Essa é uma pergunta Que você não deveria perguntar uma mulher, querida Maravilha, banhozinho Com massagem Depois da briga Eu sou mais gentil Que a maioria dos garotos Que eu tenho aqui Acabou a conversa Agora já Vamos esfregar o braço esquerdo Depois da briga Uma massagem aí Um banhozinho Com massagem Merecendo Oh... Você se sente tensa Um banhozinho Ah... Não muda Um banhozinho Convimente Um banhozinho Tabuinho Número Um banhozinho Algum Um banhozinho Perna esquerda Finalizando já o banho Até que vale a pena tomar um banho aqui De vez em quando, a massagem e tudo 50, 75 centavos né Total, 25 do banho e 50 da Do luxo Pera na direita, acho que agora vai finalizar Deu um barulhinho, acho que finalizou o banho Já dá pra beber o vinho aí né Um beijinho em tudo De graça esse foi Maravilha, tô novo Só preciso fazer a barba agora Isso aí, só lá no acampamento Será que tem como eu roubar alguma coisa aqui Ih, caraca Tem gente aqui, cara? Partner Caraca de mal Calma aí Cara, invadiu o quarto do cara Nem vou entrar mais Nem vou entrar Tá doida Tomar um tiro na cara aí Já já Vou ter que alugar um quarto né Deixa eu ver que horas são São 3 da manhã Tá quase amanhecendo né Vou alugar um quarto e vou dormir Vamos lá Alugar um quarto Maravilha Aluguei o quarto Onde é que é isso? É lá em cima mesmo Vamos pro meu quarto Deixa eu ver se tem alguma coisa pra roubar lá no quarto Aqui não tem nada Nem vou entrar nesses quartos aí Vou dar de cara de novo com alguém e Acabar me ferrando Aqui ó Vamos olhar isso aqui Se tem alguma coisa pra roubar Nada aqui Nada aqui Maravilha Nada pelos cantos Tá uma maravilha né E aqui Trocar a roupa Não Ver gavetas Mas isso aí Ah dá pra eu trocar de roupa Não tem nada aqui Não tem nada né Se não possa era não ia ter mesmo né Tem como eu trocar de roupa Mas eu não vou trocar de roupa Deixa eu ver aqui Tem como eu trocar de roupa Não vou trocar Tá Já tô aqui Não tem como eu trocar de roupa né Não tô com nenhuma roupa Tem que ter roupa na cela é O meu cavalo não tá aqui então não tem como Então maravilha Vamos lá Vou dormir Dormir até Deixa eu ver aqui Até a tarde A noite Madrugada Vinte horas Oito horas Aluguei o quarto à toa Já tá amanhecendo Não vou dormir Vou ficar aqui até amanhecer Vou ficar aqui dentro do quarto Depois eu saio Vou finalizar aqui o vídeo né Não vou dormir porque senão vou dormir muito tempo Vai dormir até a tarde São oito horas Aí vai dormir até Lá pra Vai dormir muito tempo Não Amanhecer cedo Deixa pra dormir no acampamento Virei a noite Deixa pra dormir lá Vou ficar aqui Vou relaxar um pouco Sentar aqui na cama E vou finalizar o vídeo E a gente Não é pra abrir Isso Não é Deixa isso aberto agora Vou sentar aqui E Não vai sentar de jeito nenhum Ele não quer sentar Ele quer abrir as coisas Senta aí Aí E vou finalizar Depois eu dou um jeito Pra ir lá no acampamento Vou ter que arrumar um cavalo selvagem E A gente faz isso no próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau